Música Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Rick Games. Hoje eu vou trazer pra vocês, galera, o portal de Sbarground, o Gold Token. Galera, Heart of Destruction são bosses que a gente chama de bosses de Gold Token que dropam 4 Gold Tokens cada um. Existem 3 portais diferentes pra você acessar o Gold Token, que é o de Sbarground, o de Darama e o de Zal vai aparecer pra vocês aí na tela. Hoje eu vou trazer pra vocês fazendo os bosses de Sbarground, beleza? Pra você conseguir fazer Heart of Destruction, basta você ter um APT acima de level 250 pra aguentar os bichos lá dentro, tá bom? Vai falar com o Messenger of Heaven ali, você vai falar todas as mensagens azul até ele falar Heart of Destruction e vai dar quest log pra você. Pisando no buraco que tem aqui na frente, vocês vão conseguir descer e aí você precisa matar 10 criaturas que tem ali embaixo. Matando as 10 criaturas, você vai acessar o portal finalmente e aí você vai poder desafiar o boss de acesso, tá? Galera, pra fazer Heart of Destruction, todos os bosses, primeiro você tem que fazer os acessos. E os acessos são compostos por minigames, beleza? Aqui de Sbarground, o minigame é basicamente você matar as criaturas que aparecem na tela. Eu vou mostrar tudo pra vocês aqui. E aí, fazendo o minigame e o boss de acesso, você tem que sair, esperar o portal virar pra outro lugar, por exemplo, já fez aqui Sbar, virou pra Darama. Aí você vai lá em Darama, faz o boss de acesso lá. Depois, esperar o portal virar, ele vira cada 2 horas, virou pra Zal, você pode fazer o acesso lá em Zal. E aí, quando você tiver os 3 acessos, você pode matar todos os bosses, beleza? Então, aqui eu vou trazer pra vocês aqui os bosses de Sbarground, ok? Assim que começar, eu acelero o vídeo pra vocês verem o caminho e eu vou explicando as mecânicas de cada boss aqui de Sbar. Fechou? Então, vamos que vamos. Bora, galera. Bom, a gente basicamente vai descer aqui e vai pisar aqui no portal, certo? Aqui em Sbarground. Adivinhando a galera que tomou trap aqui. Beleza. Basicamente, é descer nesse buraco aqui. Vocês podem ir matando ou vai correndo. Eu aconselho se for level baixo ir matando, porque é perigoso esses bichos aqui, tá, galera? Vai descer aqui nesse buraco e vai pra direita, tá, galera? Pra direita aqui. Oh, yeah! Opa! Divago brabíssimo, 2 meses, mano. Beleza, mano. Pode deixar, meu querido. Seja bem-vindo novamente aí, mano. Galera, agora é só subir aqui, ó. Aí tem essa parte que é um pouco assada. Depois é só ir pra direita, beleza? Nessa parte aqui da Heart of Destruction, você vai pra direita. Vai ter bastante bicho. Se você for level baixo, tem que ir com bastante cuidado. Galera, se vocês quiserem assistir eu fazendo esses World Tokens, tanto aqui em Calibra, como também em Reinobra, primeiro link na descrição que vocês vão conseguir acessar minhas lives das 2 às 10, todos os dias, aonde eu tô fazendo esses bosses aí. E aí vocês podem tirar dúvidas ao vivo, beleza? Vamos que vamos. É só ir pra direita aqui, galera. E aqui é o minigame de Svar Ground. Quando você for fazer a primeira vez o acesso pra entrar aqui, você tem que vir nessa alavanca aqui pra fazer o acesso, tá? A primeira vez. Depois você sai e espera outro portal. Bom, eu vou puxar aqui. Tem gente dentro. Então vamos esperar a galera sair. E aí a gente começa esse primeiro minigame. Galera, o primeiro minigame aqui de Svar Ground precisa ter muita concentração, muito foco, caso você seja nível baixo. Porque vai aparecer uns Elemental Rosa, uns Energy bem fortes. E a missão é matar esse Energy Elemental em 4 turnos antes que ele desapareça. Vocês precisam fazer isso 10 vezes. Se nascem vários deles. Então tem que combinar todo mundo junto qual vai atacar, beleza? Então eu vou mostrar pra vocês aqui na prática como que faz. Vambora. Vem pra esquerda todo mundo aqui, ó. O Knight vai ficar na frente. Quando nascer o Elemental, você tem que focar em matar ele o mais rápido possível, beleza? Mas, ó, nasceu, ó, a gente vai atacar ali e tem que matar o mais rápido possível ele, ó. Pode ver que ele vai morrer. Morreu, aparece uma mensagem laranja, ó. A gente até conseguiu matar dois. Ó, nasceu na frente do EK. Aqui o time é bem forte, mas se você for level baixo, ele demora muito mais pra matar, tá, galera? Demora bem mais. Ó, matamos mais dois. Agora eles estão focando do sul, lá, ó. Na Terra Ruhr. Aqui, galera, tem que vir full proteção à Energy, tá? Aqui é bem importante a proteção à Energy. Principalmente se você for level baixo. Void Gutes, Prismact Neck Lance, Prismact Ring. Tudo que for necessário pra você ter a proteção pra não morrer aqui, tá? Se você for level alto, nem precisa tanto. Tipo, é bem de boa. Mas pra level baixo, é bom você vir com toda a proteção elemental. Depois que matar dez desses bichos, vai aparecer a mensagem que o minigame acabou, tá? A gente vai finalizar, já vai aparecer a mensagem aí que acabou o minigame. Esse é só o minigame de acesso, tá, galera? Só o acesso. Beleza? Aqui, ó, vai aparecer a mensagem que finalizou o minigame. É só você subir bem para o sul. E agora sim a gente vai começar o primeiro boss da Gold Token de acesso. Que é o boss que ele cura. Tem gente lá dentro, a gente vai ter que esperar a galera. Então eu vou cortar o vídeo nessa parte, a gente volta. Quando eu for fazer o boss, eu vou explicar a mecânica desse boss. Agora entrando nesse boss aqui, esse é o boss de acesso a Svar Ground. Como que funciona o boss daqui? Basicamente, nessa forma cinza, ele toma só gelo e físico. Então você pode bater gelo e físico, que vai bater bastante. Nessa outra forma que ele está, ele toma SD, Terra e Fogo. Então você pode focar no Terra Rur e pode focar também em SD, que você vai bater muito bem nesse boss. Beleza? E ele vai ficar variando entre essas duas formas. Até você finalizar a vida dos dois bosses. Beleza? Então a gente tá aqui, ó, batendo gelo. Eu vou dar uma Uê de gelo pra adiantar o boss. E vocês vão ver que é só ficar variando o dano. Pra mages, é só você variar entre Avalanche ou o próprio Ashore Frigo, o Gran Frigo Rur. Você pode ficar variando. E nessa versão dele, você varia entre Terra Rur, SD e Terra Rur. Basicamente assim que vai ser a variação de dano nos dois bosses. Se você for Knife, você vai ter que mudar de espada. Aqui você muda pra uma espada de gelo ou uma espada de físico. E quando estiver na outra forma, você coloca uma espada, uma espada ou um Axe, como se faz, de Terra. Beleza? Ou de fogo. E ó, que Knight vai bater isso. O Paladino, ele pode trazer em Venomé de Aros pra bater nessa forma desse boss. Quando o boss estiver nessa forma, o Paladino consegue usar em Venomé de Aros. E na outra forma, ele usa o Aron normal. Beleza? Basicamente é assim que tem que fazer. Como a galera é level alto, a gente mata muito rápido e o boss fica variando muito rápido das duas formas. Mas se você for fim com um time de level 250, 300, vai demorar um pouquinho mais. E foquem em matar primeiras criaturas antes de atacar o boss. Pra limpar a sala, assim fica um pouco mais safe de fazer esse boss. Depois que finalizar a vida desses dois bosses, vai nascer um terceiro ainda. Na terceira fase dele. E a terceira fase, basicamente, vocês vão atacar qualquer magia, qualquer coisa. Vai bater do mesmo jeito. Pode ver que ele já tá finalizando. Aí ele vai nascer a outra forma dele. Aqui ele toma só Terra e SD. Então eu tô variando entre o ASD e o Terra Rur. Agora nasceu a última forma, voltou pra forma, beleza? Agora de novo. Tá vendo quanto o bicho nasce na sala? É bem perigoso, tem que tomar bastante cuidado, tá galera? Quando vocês forem fazer esse boss aqui. Eu vou fazer ele em Reinobra também. Então vocês vão conseguir ver aí o resultado. Beleza? Agora a gente finalizou os dois. Vai ficar esse Reality Quake. Esse Reality Quake basicamente é só bater. Não precisa atacar SD, tá? É, Terra Rur, Visur, qualquer magia bate. Ele, qualquer elemento. É só finalizar. E aí o seu acesso de Svargound vai estar completado. Daqui vai cair na sala principal dos bosses. É só você ir embora e esperar virar para o outro portal. Caso você tenha acesso completo, como eu tenho nesse boneco aqui. Você vai continuar para os próximos bosses. E eu vou explicar pra vocês aqui a rotação completa deles, beleza? Eu vou trazer nessa série, galera, todos os bosses de todos os portais. Então primeiro eu tô trazendo aqui o Svargound. Depois eu vou explicar pra vocês o Darama. E vou explicar pra vocês também o Dizal. Assim que eu consiga gravar esses locais. A recompensa mais rara desses bosses é Gold Tokens. Basicamente a gente faz pra dropar os Gold Tokens. Vendê-los ou usar pra fazer seus próprios Embuimentos. E caso você não saiba fazer Embuimentos com ou sem Gold Tokens. Vai aparecer o card aqui em cima. Você clica e assiste o vídeo que eu fiz recentemente sobre Gold Tokens. Fazendo Embuimentos com ou sem Gold Tokens. Aqui na sala principal você pode ir embora. Se você é IPs ou tá fazendo acesso. Se você já tem o acesso, pode fazer o boss aqui da direita. Esse aqui é o famoso boss da Vida Infinita. A gente chama ele de Vida Infinita. Vamos esperar o time chegar. E aí, na rotação de Svargound, a gente vai matar um total de 4 bosses, tá? E na outra rotação de Darama são 3 bosses. E na rotação de Zal são 4 bosses também. Esse aqui é um boss do Vida Infinita chamado Erradicator. Esse boss basicamente só toma SD de dano. O restante dos danos ele não apanha direito. O K'Night vai trapar ele aqui no cantinho. Você vai usar tudo o que você tiver de ML pra bater, tá? Tudo o que você tiver. E vai tacando SD no boss. O K'Night ele pode usar, se for de Club, a Mortal Mace, que ela bate bastante no boss. E se for K'Night de espada ou Axe, você pode usar de Poison, a Tegra Outblade ou o Lion Axe, que vai bater bastante também. Ou então, se for de Axe, pode usar o de Fogo, que o de Fogo bate bastante também nesse boss. Mas o K'Night só vai ajudar a matar. Quem vai matar mesmo são seus Mages e o Paladino, que pode utilitar. E também tacar SD pra finalizar esse boss o mais rápido possível. Beleza? Então é isso, ó. Vai ficar atrapado o boss ali, a gente vai tacando SD. Cuidado na hora de sair dessa sala, porque vai ter muito bicho no sul da sala. E esses bichos, eles causam bastante dano na hora de você sair. Então eu vou acelerar o vídeo aqui e vocês vão ver a gente finalizando o boss. E aí E aí Se inscreva no canal. E agora, galera, na hora de sair tem que sair rápido, tem que tomar bastante cuidado, que é muito bicho, tá? Sempre matem, eu aconselho sempre matar os bichos antes de sair, tá? Se você for level baixo. Agora a gente vai pro portal da esquerda e vamos enfrentar um minigame de Darasha. Aqui quando você vai fazer o acesso por Darasha, você cai nesse local aqui. E só que como eu já tenho acesso, eu posso fazer todos os bosses de uma vez só. Aqui é um outro minigame, onde a gente tem que ir, consiste em matar os charges. E aí metade do time vai ser teleportado pra uma outra sala, onde a gente vai ter que matar os over charges. Beleza? Então aqui a gente tá matando os charges, né? Observem que já já vai ser teleportado o time. Metade do time foi teleportado. Agora para de matar os charges pra eles matarem os bichos da outra sala. Só vai lurando os charges sem atacar. Quando o time voltar pra essa sala, aí você mata os charges. Agora pode matar, eles voltaram. E depois eu serei teleportado pra outra sala pra ajudar a finalizar os outros da outra sala. Quando você consegue matar em torno de 10 bichos da outra sala, acaba o minigame, aparece uma mensagem em laranja. E aí é só você ir pro boss aqui de Darama. Vambora. Ó, fomos teleportados aqui pra outra sala. Basicamente é atacar Terra Rur, Gran Frigo Rur, Terra Rur de novo e dar uma UE pra tentar finalizar o mais rápido possível. Beleza? Duas UE, matamos vários, agora voltou pra sala principal. Beleza? O minigame foi finalizado já, os caras são level bem alto, então eles matam muito rápido. E aí você pisa no portal e vai direto para o boss. O boss da pós-minigame. Esse boss aqui, ele pertence a Darama. Fez esse boss aqui. Claro que o minigame, se você for level mais baixo, vai demorar muito mais do que isso, tá? A gente fez muito rápido porque realmente os caras são level alto aí fazendo. Mas em level baixo demora muito mais do que isso, tá galera? E agora a gente vai enfrentar o boss de Darama. Caso você esteja fazendo acesso por Darama pra matar esses bosses, Darama eu falo é Norte de Ancramund. Você cai no portal lá, faz o acessinho e vem e cai nesse boss aqui. É esse boss que você vai enfrentar pra liberar o acesso de Darama, tá? Entramos no boss. Galera, esse boss aqui é bem fácil de matar o Anomali. O K'Night vai trapar ele ali na pedrinha, tá vendo ali? É bem tranquilo, certo? Trapou ali, basicamente, a mesma coisa. Você vai fazer rotação de magias, não vai atacar SD. Esses bosses aqui, eles não tomam SD muito bem. Então, basicamente, Terra Rur, Grêmio Frigo Rur, do Terra Rur de novo e tá com magia FB. Basicamente é isso, galera. É só ficar atacando. Daqui a pouco ele vai mudar de forma e na outra forma basta passar o boss nos portais vermelhos que vão aparecer na tela, vocês vão ver aí. Ó, o boss mudou para o char de Anomali. Agora é bem fácil. Mata as criaturas da tela. Cuidado com a reta desse boss que bate muito. Bate uns 3 mil de dano, tá? Então, há bastante cuidado. E aí o EK vai esperar aparecer um portal vermelho aqui na sala. Quando aparecer o portal vermelho, o trabalho do K'Night é passar o boss três vezes pelo portal. Quando ele passar o boss pelo portal, ele morre e aí vai pra outra forma e aí você continua atacando. Então, vocês vão ver aqui, a gente tá esperando nascer o portal. Ele trouxe pro norte. Ó, o portalzinho ali, ó. Ele vai tentar passar. Passou uma vez. Ó lá, sumiu o portal e apareceu de novo aqui na esquerda. Vamos ver se dá tempo. O boss, ele é bem lento, né? Vamos ver se vai dar tempo. Eu acho que não vai dar. Vai sumir. Ó, deu tempo. Passou mais uma vez. Agora é só esperar outro portal. Passou três vezes. GG. Aí continua atacando o boss. Sumiu o portal. Vamos esperar aí pra ver se nasce aqui pra baixo. Ó, ele nasceu um aqui, ó. Ele vai passar o boss no portal. Ó. E aí ele vai se transformar na forma mortal dele de novo. Agora é só atacar. E aí vai ficar transformando, vai ficar fazendo isso até finalizar o boss. Beleza? Então vambora. Eu vou acelerar o vídeo aqui. E aí vambora. Tchau, tchau. Beleza, finalizamos o boss aqui, agora a gente vai fazer o próximo, que é no mesmo portal pra cá, só que não vai precisar fazer minigame, é basicamente ir direto pro portal da esquerda, que é o boss também daqui. Galera, esse boss aqui é o mais perigoso pra todos, tá? O nome dele é Outburst, conforme você ataca esse boss, do nada, ele se transforma numa outra versão laranja dele. E aí, quando ele tá nessa versão da laranja, você precisa atacar com dano físico, no caso aqui o Echore Moe Ico, do Druida, tá? E o Sork tem que levar Explosion, beleza? Quando o boss mudar de forma, você tem 5 turnos pra finalizar o boss, senão ele puxa todo mundo pra cá na sala e ele explode, batendo 4 mil de dano de energy. Então tem que prestar bastante atenção, principalmente Paladinos e Knights, porque quando o boss explode, geralmente quem morre são os Paladinos, tá? Ó, ele se transformou nessa fase, é só bater físico, tá? Todo mundo bater físico, porque ele não explode, beleza? Ele renasce de novo com a outra versão, beleza? O Knight é o que mais causa dano nesse boss quando ele tá na versão laranja. E o Paladino também. Então, assim, o Titotém pro Paladino e o Knight usa o Gran Ico pra finalizar o boss quando ele tiver no Red. Então, basicamente, é essa a mecânica desse boss. Os Paladinos tragam o Energy Ring, se o boss for explodir, você puxa o Energy Ring e vai garantir que você não morra no boss, beleza? Beleza! 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 Prontinho, matamos aqui o boss e está finalizado a GT, galera. Basicamente é isso, finalizou todos os bosses, é só você pular no Portal do Norte e ir embora por Darama. Ele joga você em qualquer um dos portais que estiverem, tá? Geralmente a galera passa a correr em level alto aqui, mas level baixo é só matando os bichos devagarzinho e aí você desce aqui nesse buraco aqui, ó. Eles vão matar aqui, eu vou aguardar eles aqui pra ninguém assar. Vai ter um buraco aqui, ó, você cai nesse buraco, desce e aí você pode ir embora pelo Portal, né? É só subir o Portal aqui. Nossa, 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 eu bati Black! Meu amigo, eu quase morri, velho! Deixa eu ver se os caras estão assados aqui. Meu amigo, que crime, cara! Nossa, eu quase morri, cara! Que crime, mano! Nossa, eu bati um zoom de vida, velho! Bom, galera, basicamente é isso, o acesso ao Gold Token e também os bosses de Svargaund. Depois eu vou trazer pra vocês um vídeo com os bosses de outros portais, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal aí pra dar uma força. Galera, nós estamos aí com o pacote novos aí, novos pacotes no canal para membros. Vocês que são pacotes aí Platinum, Platinum Master, vocês estão ganhando TC todos os meses. Então, se você quiser dar uma força, cogite clicar em Seja Membro aí pra dar essa força. Nós temos aqui novos membros, eu vou agradecer aqui o Maninho, o Feni Regina, o Terrorcama, o Uservip e João Cagnoni. Muito obrigado, galera, vocês que são membros do canal, fortalece-te mais. Chega junto, vamos que vamos e até o próximo vídeo. Fui, galera.